Paz do Senhor, gente querida! Bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento devocional desta quarta-feira. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus toque a sua vida, que Deus te prospere. E que esse dia, que esta quarta-feira, ela seja muito especial para você. Que o Senhor toque a sua vida. Eu estou lendo as cartas do apóstolo Paulo Temos lido, né? Somos mais de 500, mais de mil pessoas lendo o Novo Testamento. E a gente vê sempre o apóstolo Paulo usando a seguinte expressão. Que nosso Deus, nosso Pai, que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes deem graça e paz. É como se for uma oração. É como se fora um desejo da alma do apóstolo Paulo que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, nos conceda graça e paz. É como se agora, você aí, me ouvindo, me assistindo, eu estivesse dizendo a você agora que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus lhe dê graça e paz. E eu quero dizer que isso é verdade. Eu quero que o Senhor lhe dê graça e paz. O que significa essa graça que ele está falando aqui? Essa graça que ele fala aqui é como se for um remédio. Ele está dizendo assim, que o nosso Deus agora te dê um remédio. Exatamente aquele que você precisa para que essa dor seja cessada, para que essa enfermidade seja curada, para que esse problema seja solucionado. Ou seja, que Deus lhe dê graça. Graça para suportar uma situação, para vencer uma situação, para ir adiante. Eu desejo isso a você, meu irmão, minha irmã, que Deus agora te dê graça. Graça para você, para te suprir naquilo que você precisar. Aliás, o apóstolo Paulo entendia muito disso. Porque uma vez ele foi reclamar com Deus e Deus falou assim, quieto, a minha graça te basta. Olha só. A graça do Senhor nos capacita a vencer. nos capacita a suportar, nos capacita a ir adiante. E ele também fala de paz. Poxa vida. Tantos desafios diários, tantas questões, tantas situações, tantas dificuldades, precisamos de paz. E é uma paz que ela inunda o seu coração. É uma paz que o dinheiro não paga. É uma paz que nós não encontramos na bebida, quem bebe. Não encontramos na rede social. não me encontramos em lugar nenhum. É uma paz que o Espírito de Deus coloca no nosso coração. E eu agora desejo que o Senhor neste momento lhe dê paz. 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 Para sarar. Paz para sarar. Paz para sarar. que o Senhor lhe conceda graça e paz. Meu Deus, em nome de Jesus, visite este meu irmão e visite esta minha irmã com graça e paz para uma vitória total e plena neste dia, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Graça e paz. É o que eu desejo para você neste dia. Amém. 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 Amém.